Este é o Espaço Sustentabilidade, um projeto especial da APAS em parceria com a Unilever. Eu vou conversar com o Maurício Cavicchioli, diretor responsável pela área de sustentabilidade da APAS. Como o objetivo desse espaço, Maurício? A ideia do stand é mostrar para o supermercadista tudo o que pode estar envolvido com sustentabilidade. Então temos todas as informações sobre política de resíduos sólidos, sobre a política de gás refrigerante, ou R22, ou HCFC. Também temos pessoas que podem tirar dúvidas porque pode ser feito com o consumo de energia elétrica, de água, de tudo que é possível fazer com seus resíduos. Então todos os nossos visitantes aqui têm uma possibilidade de tirar todas as suas dúvidas, de qualquer que seja, sobre sustentabilidade. Temos dois guias que a gente está lançando, um deles aqui na feira, um a gente lançou no jantar de lançamento da feira que foi em Bauru, e o outro a gente está lançando hoje aqui na feira, que é o primeiro guia, que é o de construção e reforma, e o de operação e manutenção de lojas. Guias esses que foram elaborados aí em mais de um ano, com informações de todas as grandes empresas, com empresas de consultorias, as maiores do mercado, trazendo todas as informações que tanto as grandes empresas do setor de supermercado, quanto a pequena empresa vão poder usar. Qualquer tamanho de supermercado pode usar esse guia prático. Então tem todas as informações na prática. Então é um guia bem interessante para as pessoas que têm vontade de entender e saber como é que funciona. E sem dúvida também para quem quer diminuir o seu gasto, a sua despesa, a gente tem tudo sobre isso aí. Agora, o senhor falou dessa estação de reciclagem no stand, que é muito importante. Vamos explicar melhor. O lixo que vem para cá é o lixo coletado exatamente da feira? Isso. Em 2013, na feira do ano passado, a gente teve coletado 56 toneladas de material reciclável, que foram devidamente enviadas para os lugares de reciclagem. Esse ano, só hoje, a gente já está com 10 toneladas, com esse pessoal da cooperativa. Todo esse material vai para essa cooperativa, não é para a APAS. Eu acho que trazer esse pessoal para dentro, humanizar o trabalho deles, para a gente ir ao trabalho social e mostrar o que a gente está fazendo com o resíduo na nossa feira. Na verdade, a gente tentou mostrar aqui no stand tudo o que vai existir na lei de resíduos sólidos. Aquilo ali é um PEV, é ponto de entrega voluntária. Que isso está na lei de resíduos sólidos e todo supermercado vai ter que colocar esse ponto de entrega voluntária. A partir de um tamanho de área de venda, um tamanho de estacionamento, vai ser obrigado a colocar. Ainda está meio obscuro na lei qual é a quantidade de metros quadrados e tal. Mas a gente já está em alguns grupos de trabalho com o Ministério do Ambiente, já está bem avançado. Então, eu acredito que todo supermercado vai ter que ter esse ponto de coleta voluntária. A gente já está em alguns grupos de coleta voluntária.